Nápoles, assim como a Itália inteira, não peca e não deixa a desejar nem um pouco nas suas atrações turísticas obrigatórias. Tem piazza, tem museu, tem monumento, há rodo, mas a maior atração aqui definitivamente são as pessoas. Esse povo passionale, tão parecido com o nosso querido Brasil, se concentra principalmente aqui no quartier espanhol. Quer ver? Vocês vão ver a quantidade de varal que tem nesse quarteirão. Tchau, senhorina! E eu estou agora, nesse momento, na Via Toledo, que é considerada talvez a paulista do bairro? Pode ser, porque além do tamanho dela, essa é um pouco mais larga, perto daquelas roelinhas de até 3 metros, ela é um respiro de beleza. Ela é um respiro para shopping também, porque afinal aqui a gente encontra várias daquelas marcas que a gente vê em todo lugar, sabe? Então aqui é compra para a família inteira. Se você der uma leve pesquisada sobre quartier espanhol, talvez fique um pouco apavorada, porque vai ler um monte sobre a criminalidade, doenças respiratórias, roubos furtos. Mas, primeiro, vindo do Brasil, acho que é até um pouco hipócrita ficar falando sobre isso e outra. Essa carinha meio detonada, meio pichada, depredada, dá todo o charme desse lugar. Nossa, olha, estou zonza, fecha o olho, vejo, cavioles, tortellines, espaguetes. Calma, preciso de um tempo e antes de voltar ativa, eu vou fazer uma aula rapidíssima aqui, na tchacuteria, expocito há 70 anos em Nápoles, fazendo muita massa e ensinando também. Esse é o lugar ideal para fazer aquelas comprinhas básicas e levar para o Brasil, porque tem para todos os gostos, desde a sua mãe, que gosta de um... Fuzile. Fuzile colorido, super inocente, olha, super cara de mãe. Agora, para aquela sua amiga, mais safadinha, ou para irmã, ou para amigo gay, esse aqui é maravilhoso. Papai, como é que é, como é que é, como é que é, como é que é, mestre? Sexy pasta. Sexy pasta, ele não é nem um papardelle, não é nem um fuzile, não é nem um espaguete, é uma sexy pasta com formatos fálicos. Eu falei para amigo gay, não é para amigo gay não, porque tem vaginas aqui também. Macarone. Macarone. Original. Este é o macarrão original, a gente fica falando, ai, vou comer um macarrão, vou comer um macarrão, na verdade você não está comendo um macarrão, se não for este aqui. Olha o calibre do macarrão. Grosso? Grosso. A pasta típica de Nápoles é em formato de corno, só que corno aqui é pimenta. Corta a fortuna. Que traz fortuna. Se chiamano schiaffoni. Schiaffoni, que nome feio para uma máscara, por que Schiaffoni? Entendi, é porque tu quebra o dente. Sempre al dente aqui, la pasta Napoli, sempre al dente. Elzo, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu estou mais confusa do que quando eu entrei. Grazie. Rá! Animados esses rostos, né? Mieta da fora, mais dois minutos e te damos. Solo um e te faço assim. Echa aí e volta. Tá bom. Chicha! Ai, tá! Chichi Yamoji! Tá, ok, ok. Gente, calma! Tá bom, tá bom, já entendi. É um pouco traumático, mas é bem confuso também, porque ao mesmo tempo que eles gritam no teu ouvido e parece que eles estão te odiando, eles falam mais que é bela e te abraçam e mandam um beijo. Eu não sei o que pensar, apenas sentir. Eu vou ver o que eu vou comer aqui. Peraí, moço. Eu posso... Não, não! Ok, 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 ok. Eu aceito, eu aceito. Tá na hora de subir aquela hashtag PrayForTiti. Tá bom, 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 tá bom. Eu não tive nem opção. Chegou aqui uma berinjela com a mozzarella de búfala, um prociutto e uma fritura polêmica que eu não sei o que é, vou descobrir agora, afinal eu não tive nem opção de escolher no cardápio, não é mesmo? Eu acho que aqui tem um bolinho de ricota, outro de mozzarella, uma berinjela prociutto, este bolinho parece de batata, azeitona, que é praticamente light, e a tradicionalíssima, a mozzarella de búfala, que quanto mais fresca, melhor. Que bom! Gostoso! Gostoso! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Olha, olha, as pessoas entram rindo, porquê? Tá bom, tá bom, vou comer, vou comer, vou comer, calma, calma moço, tá gostoso, tá gostoso. Se você quiser passar por toda a experiência, então vem aqui no Da Nenela, você vai ser escorraçado, você não vai ter opção, vai ser tratado de um jeito, assim, polêmico, controverso, mas vai ser muito divertido, porque olha aqui, tá todo mundo rindo. Talvez vão em um prato na sua cara também, mas mangiare. Mozzarella de búfala, deliciosa. Um brinde a Nápoles! Aê! Aê! É quase um jogo de futebol. Bem do lado dessa confusão do centrão de Nápoles, tem um bairro lá em cima, com toda uma pinta de diferenciado, classe média alta, o vômero. É um passeio ideal para fugir dessa confusão, que às vezes é um ataque a todos os sentidos. E o melhor jeito de chegar até lá é através de uma das quatro linhas do funiculare. Por 1,50 euro, você compra o de 90 minutos, que dá tranquilamente para ir e voltar, ok? Rá! O que demora mesmo é a espera pelo funiculare, porque no momento que tu sentou, em seis minutos já está lá em cima. Já, moço? Aqui tem o mapa e a gente pode ver tudo que este lindo bairro tem para nos oferecer. Eu quero ir no Castelo de Santelmo, que dizem que tem uma vista incrível. Aqui da Piazzale, dá para ver tudo. O Castelo de Santelmo é maravilhoso, o Museu São Martino, todas as basílicas, porque são várias cúpulas na cidade inteira. Eu quero ir aquela ali, ó. Vesúvio não, Vesúvio fica para mais tarde. Acho que cansa um pouco chegar até lá, né? Mas ele está lindo daqui, segura o look que tu está lindo, Vesúvio. Olhando daqui, nem parece que essa cidade é tão caótica, tão barulhenta, tão gritona, mas dá para ver que ela é apaixonante, porque Nápoles é linda, todos os pontos de vista de lado, de frente, de cima, de baixo. Olha aqui. Essa é a pizza napolitana margarita? Essa é a pizza frita? Frita. Uma pizza, que já é uma delícia, frita, será que não fica melhor ainda? É o que vamos descobrir agora? Um dos melhores lugares para provar é a quina de Mateo. Essa é a massa da pizza para uma pessoa só. É, uma pessoa. E vai assim, tipo, uh! Ela é molenguinha, tipo, parece que eu estou pegando, sei lá, parece que eu estou apalpando na minha bunda. Sério, minha bunda está exatamente com essa textura, depois de comer tanta pizza. Ai, olha aí, ela vai abrindo. Coloquei muito queijo. Basta, 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 basta. Ok, basta, basta. Agora vamos aprender a massa frita, pizza frita. Qual tipo de queijo? Queijo frita, ricota, porco, maiale. Peijo frita. Queijo frita. Mais queijo, mozzarella. Nossa, isso deve ser uma delícia. Olha isso! Ai, posso? Aspeito. Tá bom. Quero brincar de massinha de modelar também, moço. Uiá! Só nas bordinhas, só nas bordinhas para lacrar. Uiá! Olha, ela é infla! Gente, ali fica um travesseiro. Como é? Hum, boníssima! Olha! Olha! Olha essa belezura que alimenta praticamente uma Napoli inteira. Quanto custa? 3,50€. Por 13,50€, gente. Ah, Napoli! Grazie mille! Grazie a ti. Gente, Grand Parkers Hotel Napoli. Dear, beautiful, shining... Gente, olha isso! Napoli me ama e eu amo Napoli. É um caso de amor. Amor à primeira vista. Tchau! Só essa vista já vale o preço da estadia. Em Napoli vale a pena investir em um visual incrível, como esse. E de quebra, você ainda fica de olho no Vesúvio, porque se ele soltar uma fumacinha, ó... Saída de emergência. Quem lembra de Pompeia? Aliás, quando foi a última erupção mesmo? E o preço é proporcional a esta mini tacinha de champanhe. A partir de 180€, ó! Na verdade, esse quarto aqui é um pouco mais caro. Mas quem precisa de tanto espaço, não é mesmo? Eu não. Eu tô lá embaixo. Num bem menor. Existem hotéis e hotéis luxuosos e luxuosos. O meu tipo de hotel luxuoso é esse aqui, ó. Sucinto, espaçoso, luxuoso, mas com paredes brancas. Aí você deita e não tem assim, pá, uma capela cestina olhando pra você. Eu prefiro. Ó, colchãozinho. Caso você decida ficar nesse hotel, tenta pedir um quarto com a vista pra essa rua linda. Barulhenta? Sim, mas faz parte do buchicho. Afinal, aqui esse bairro, Chiaia, é um babado. Aqui na Piazza del Plebiscito, que a gente vê o legado deixado pelos espanhóis que controlaram a cidade no século XVII. Tem uma tradição incrível, que é fechar os olhos, ficar de costas pro Palácio Reale e fazer um moonwalk mesmo. Tentar andar entre os cavalos de bronze no centro da praça. Não é tão fácil não, viu? Porque esse chão é cheio de desníveis imperceptíveis. Ai, meu Deus! Tem que manter o carão. De olho fechado. Todas essas lojinhas, esses bares, esses restaurantes fazem parte do centro histórico, que, segundo a Unesco, é o maior de toda a Europa, com 720 hectares. Nápoles vem de Néo e Polis. É uma nova cidade que teve uma importância histórica enorme, porque transmitiu toda a cultura dos gregos pra sociedade romana. Essa é Piazza São Domênico e a noite aqui ferve, mas diferente de todos os outros lugares da Itália, não é cheia de turista, é a galera napolitana true. Olha como a noite daqui bomba e bomba no bambolê. É ser napolitano, é maravilhoso. É muita diversão. Grazie! Ai, fazendo amigos por Nápoles através do bambolê. Quem nunca? Grazie mille! Esse bairro é ótimo!